Estou de volta e nesse vídeo vamos fazer uma viagem nada mais nada menos do que 437 litros de puro bem-estar no seu lar E vamos começar pela parte externa dessa maravilhosa aqui de altura Nós temos 1,87 de largura, nós temos 71,10 centímetros de profundidade Nós temos 73 centímetros, peso 76 quilos Olha o tamanho dessa geladeira aqui Música 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 E esse painel digital muito elegante, você pode aumentar, diminuir, fazer todo o controle da temperatura Como também outras funções da geladeira Olha só, com a porta aberta, ela já está aqui nos avisando que a porta da geladeira está aberta Essa luzinha aqui já fica piscando Este ícone mais acima já nos indica que o filtro precisa ser trocado E a função especial dela é esse cadeadinho onde trava todas as funções do painel Clicando no cadeado, sua geladeira fica com as funções bloqueadas para acesso A partir do momento que você desbloqueia o cadeado, aí sim as funções voltam a ser ativadas Agora vamos dar uma volta por dentro desta maravilhosa Onde eu já coloquei, assim, algumas coisinhas para vocês terem mais ou menos uma base Uma noção do tamanho do compartimento da porta dela Muito bem dividida Olha só que encanto que é Essa geladeira por dentro Música Aqui nós temos o lugar de colocar o filtro Onde vai tirar o odor e o mau cheiro da geladeira Gavetas multiuso, ou seja, a tão famosa horta em casa Mas qual o motivo de ser horta em casa? Além desse espaço enorme que temos na gaveta maior Para colocar todas as verduras, legumes Temos também as duas de cima E a principal lá que promete conservar o alimento Sua verdura, seus legumes Até três vezes mais que o normal Ela garante Olha o tamanho dessas partilheiras É muito larga Sem falar no charme que deu no complemento dessa geladeira Com essas luzes de LED Sim, olha o acabamento que ficou Lindo Ficou realmente um encanto por dentro da geladeira Apaguei as luzes aqui Só para vocês verem o tanto que ela clareia a geladeira Por si completa Olha só isso Música Capacidade líquida do refrigerador 307 litros Capacidade líquida do freezer 107 litros Capacidade líquida total 437 litros De tanta belezura Olha o espaço deste freezer Além de ter esse controle também dentro do freezer Olha só Temos aqui os espaços a mais para congelados Temos aqui o porta latinha Onde sim, são seis latinhas Onde você controla no painel Que são 20 minutos para suas latinhas serem geladas E você poder colocar aqui na parte de baixo E aqui nesse espaço todo Ainda temos o gelo Onde está dividido em três partes Que você pode estar esvaziando as suas bandejinhas Colocando na terceira E preenchendo as outras E aqui na parte de cima da porta Ainda temos um manual escrito Onde você pode estar olhando E não esquecendo de manter a sua geladeira com indicações Música E agora vamos falar do alarme da porta Gente, não espere Assim como eu Que o alarme Assim que abrir a porta Programado Ela já iria acionar o alarme E chamar a atenção das pessoas Que estivessem por perto Porém, não O alarme é muito baixo Muito sim Apenas quando você esquece a porta aberta Porém, o alarme aciona sim Mas é uma coisa bem baixa Bem mínima Que só ouvir mesmo Se você estiver por perto Eu vou colocar aqui um pouco do alarme Para ver se vocês ouvem E ver como é baixinho E também demora muito Passar o alarme Deveria ser bem mais rápido Assim que deixar essa porta aberta Programado Deveria acionar sim o alarme Ela demora uns 3 minutos Demora bastante E sobre o barulho Muita gente fala e reclama E não gosta Eu mostro aqui para vocês Como é o barulho dela Porém, eu não me incomodo Eu chego até a brincar Pessoal Eu falo que minha geladeira fala Além de tudo Ela ainda fala Olha só Mas claro que não é a todo momento É só apenas no momento Que ela está gerando Como toda a geladeira Então, os pontos negativos dela É apenas esses dois itens citados Porém, para mim não incomoda Pode até incomodar algumas pessoas Mas a mim não incomoda em nada Esse foi o vídeo pessoal Espero de coração que vocês tenham gostado De tudo isso Sobre essa maravilha de geladeira Fiquem todos com Deus Não esquece de acompanhar o canal Para muito mais dicas e conteúdo Sobre tudo para vocês Beijos, beijos, beijos E fui! E aí E aí E aí Música